Destacando, claro, o Hulk e o Luiz Henrique aqui no Telaço com falta oito dias, porque o Hulk deu uma provocada, mais uma provocada nas suas redes sociais. Depois da polêmica do jogo do Campeonato Brasileiro, o Hulk fez um post ontem nas redes sociais, com a camisa da Seleção Brasileira, e essa taça aí é da Copa das Confederações de 2023, que foi o título que o Hulk ganhou com a Seleção Brasileira. Mas contextualizando, na quarta-feira, depois do jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro, ele e o Luiz Henrique tiveram uma discussão, na verdade o Hulk foi ao técnico do Botafogo, ao Arthur Jorge, reclamar de uma frase que o Luiz Henrique teria dito para os companheiros, que o time, não vou repetir o palavrão, mas é uma droga, o time do Atlético Mineiro, uma M, essa teria sido a frase do Luiz Henrique, e aí o Matheus Martins, o reserva, Matheus Mendes, perdão, o goleiro reserva do Atlético Mineiro, que teria levado isso ao vestiário. O Hulk, de certa forma, usou isso ali para inflamar o final de jogo, para colocar ali o time talvez mais inflamado contra o Botafogo, e agora faz essa provocação. Eu gosto quando faz a provocação, não gosto quando dá entrevista falando que vocês da imprensa, como diz Marcelo Barreto, diz que tem provocação. Está lá o que está provocando, está mostrando agora a camisa da Seleção Brasileira, falou que o Luiz Henrique só tem cinco jogos, ele tem sete anos de Seleção Brasileira, postou a tacinha lá da Copa das Confederações, está botando uma pilha, está levando uma pilha para essa decisão no dia 30. Assim, vou te falar, não me emocionou nada disso. Não, porque eu acho que é tudo tão normal isso que aconteceu. Não, eu acho bobo, mas acho pilha. Eu sou de uma época que eu cresci no futebol carioca, com o Romário provocando o Renato, que provocava o Ludmundo, que provocava o Túlio, que... Para mim, isso é coisa tão natural, assim. O Hulk, isso no mundo da luta, por exemplo, chama-se de trash talk, né? Não, eu sinto falta, eu sinto um pouco de falta. Eu acho que isso vai impactar tão pouco na história dessa final. Tão pouco, tão pouco, mas alimenta a gente, é ótimo para nós aqui, debatermos, falarmos, gera assunto. Acho que o Hulk tentou entrar na mente do Luiz Henrique, acho que não vai conseguir, porque falta muito para o jogo ainda, até lá tanta coisa vai acontecer. O Botafogo tem uma decisão contra o Palmeiras. Tem um jogo mais importante contra o Palmeiras, do que ficar se preocupando com o que o Hulk acha ou deixa de achar. Enfim, acho que, cara, vai, sabe? Para mim, não me emocionou muito isso tudo, não, sabia? Eu confesso que gostei um pouquinho de termos uma provocação, porque está tudo tão ali, né? Todo mundo evitando, os jogadores, principalmente, evitam provocações. Hoje eu gosto quando tem uma gracinha, assim, pelo menos para nós que eu estava. Mas também evitam, né? Eu fico pensando, assim, profissionalmente, o que vai te... Qual o mérito ou qual é a vantagem de você dizer que o outro, que é muito mais jovem do que você, tem cinco jogos e você tem sete anos, sabe? Eu realmente não faço parte desse grupo que acha que o futebol tem que ter provocação, tem que ter... Não, mas provocação é diferente. Provocação é ele botar a camisa lá da Seleção Brasileira, postar uma foto dizendo, eu sou campeão da Seleção, você ainda não. O Hulk tem 38 anos, né? Quantos anos tem o Henrique? Sim, o Henrique é muito mais jovem. 23, 24. Eu acho que... Eu confesso que gosto da provocação quando eu não acho desrespeitosa. A carreira do Hulk é brilhante, absurda. Agora, se o Atlético ganhar a Libertadores, esse fato vai ser muito lembrado. Você pode ter certeza. E vamos falar, ganhamos naquele jogo de campeonato brasileiro. Vai porque a gente é bobo, Caio Lito. Mas vai, mas vai. Mas não prefere dizer que isso faz mais diferença. Mais uma coisa do que a estratégia do Milito, que uma atuação individual brilhante de um outro jogador. Olha que vai. Eu concordo, acho que pode ser mesmo. Não estou tirando o teu ponto de vista, não. Eu acho que é muito mais culpa nossa. Sim, sim, mas eu acho que é um factóide criado, porque até então ninguém viu o Luiz Henrique falando nada. Num primeiro momento tinha sido o Marlon que falou, aí depois mudou para o Luiz Henrique. Então eu estou achando que é muito mais um ambiente que o Atlético junto com o Hulk querem criar para trazer uma atmosfera diferente do que estava se caminhando. E está tudo certo, mano. Vamos, segue o baile. O último ambiente que tentou se criar viu o que aconteceu na Arena MRV, né? Qual que foi? Ah, mas uma coisa não pode justificar a outra. Mas é que quando o xarope é demais, vira veneno. Quando a dose do xarope é muita, vira veneno. Acho que as brigas em campo contribuem muito mais para isso do que a provocação. Não teve briga nenhuma entre os jogadores, por exemplo, no jogo do Flamengo e Atlético. Sim, mas acho que a confusão entre os seguranças que acontecem na quarta-feira... Mas é tudo reflexo, tudo é reflexo. Isso é muito mais reflexo do que o torcedor. Por sorte, naquele dia, no Independência, não tinha público, tá? Por sorte, não tinha público. Porque se tem público, o Independência está lotado, eu não sei o que poderia acontecer, vendo aquilo tudo que aconteceu dentro de campo, com briga de torcedor, com briga de segurança, perdão. Então, eu acho que a gente precisa dosar um pouco essas coisas também. Aliás... Porque o próprio Hulk teve uma atitude muito bacana naquele dia na Arena MRV, tentando... Dia da confusão. A confusão, acalmar tudo, acabar com aquela confusão. Então, eu acho que botar pilha é legal, provocar, brincar, mas tem que ter um cuidadozinho aqui, outro ali, porque as coisas estão muito quentes aqui no Brasil. Está exagerado demais esse tipo de coisa no Brasil. Uma imagem, né, Cassinho? Os dois finalistas da Libertadores se enfrentam 10 dias antes da final. Qual é a imagem que você vai mostrar para o mundo? Briga de segurança, empurra e empurra, um falando o que o outro falou. Sério? Bem, Seleção de Pau TV de hoje. Foi rápido. É por aqui, sextou. Alexandre Lozatti, Eric Faria, Roger Flores, até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.